Rainbow Six Seas é um jogaço de FPS que tá ficando bem popular na atualidade. Tanto que não demorou muito pra entrar na modinha dos eventos, skins exclusivas e até mesmo da criação de um passe de batalha. É jogo de tiro, tem que ter um passe de batalha. Depois de um tempo as skins dos eventos foram liberadas pra serem compradas de graça, entre aspas, né? Se você farmasse bastante credibilidade. Mas aí fica a dúvida, o que dá mais credibilidade? Casual ou ranked? Essa resposta é fácil, é só você ir nesse vídeo aqui no card pra ver como farmar bastante credibilidade bem rápido e sem precisar do boost, né? Que é o XP dobrado. Mas e o passe de batalha, como fica? O que dá mais XP do passe de batalha afinal? Bom, eu fiz uns testes aqui e eu vou passar o resultado pra você que vai ser desbloqueada sem que você deixar o like e se inscrever no canal. Desbloqueada a conquista então? Só bora! Primeiramente eu joguei umas casuais com meu amigo, né? E o maior tempo possível gasto na casual que foi a situação de ficar 2x2 e a gente jogar o último round, né cara? O que durou mais ou menos uns 18 minutos pra gente ter um retorno ganhando uma na partida uns 260 de credibilidade. Mas com o reforço ativado nós ganhamos cerca de 550, porque nós dois ativamos o reforço. Já o XP, você ganha 60 pontos por vitória de rodada, ou seja, 60 vezes 3, que são 3 rodadas que a gente ganha, 180, mais 120 se você ganhar a partida, o que dá 300 de credibilidade. Lembrando também que o passe de batalha, quem tem o passe de batalha, farma ele com um reforço de 30% a mais. Então por partida casual a gente ganha uns 350, 400 pontos dependendo da partida. Esse valor é somado um pouco mais nas rankings, já que lá tem mais rodadas, né? Lá você ganha uns 700 pontos, por aí. Mas aí é que tá, uma rankings você perde mais ou menos uns 35 minutos ou até mais, e nem sempre você vai ganhar a rankings. Às vezes vai de 4x0 nos caras lá e você ganha só 100 de pontos, tá ligado? Mas se a partida for disputada você ganha entre aí uns 500, 400 pontos também, que é a mesma coisa da casual, porém não no mesmo tempo. Ou seja, se você quer farmar XP, joga casual que vale mais a pena. Agora nessa Season tem uma novidade também, que é a vitória diária. Então você ganha 300 de XP por dia só por ganhar a primeira partida, dando assim pra farmar de boas o passe, cara. E se você ainda não estiver satisfeito, tem sempre o boost do passe de batalha, onde ele adiciona também mais 30% de XP pra cada partida que você joga. Então o meu conselho é, forma um squad pra zoar e joga casual, cara. Não tem a pressão da Ranked, você se diverte e ainda farma mais rápido. De repente geral bota XP e credibilidade dobrada, tá ligado? E aí mesmo que você vai farmar muito, mano. Você vai farmar muito mesmo. Pois bem galera, é isso aí. Eu espero ter tirado a sua dúvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu galera. Falou. Falou.